Música Fui-me para a praia, dar-me os passos Aaaaaaaaah Estava escuro com o meu caraças Aaaaaah Terrapeto que a mão, por dia, graças ao meu coração Aaaaaaaaah Gãozão na areia! Por dia, gãozão na areia! Fui para a casa que estou chateado Abri a porta como um teguero estádio Sentia uma vez a coxera possa Calma no quarto e por dia GANZA NA AREIA Por dia GANZA NA AREIA GANZA NA AREIA Por dia GANZA NA AREIA